Oi amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Ano Utilitários. Hoje vamos ver caminhonetes a diesel à venda a partir de 13 mil reais. Lembrando que eu não sou dona de nenhum anúncio, todos são do LX, então tomem cuidado, sigam as dicas de segurança, verifique sempre o lugar que for visitar o veículo, nunca dê dinheiro jantado, isso para tudo aí que vocês forem comprar pela internet, tá? Sempre bom ter cautela aí nessas situações. E se gostarem do vídeo, por favor, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar nos comentários da cidade de onde vocês estão assistindo, quais veículos vocês querem que eu traga aqui, eu tô sempre lendo vocês, sempre respondendo, enfim. É isso aí, e bora para o vídeo! Em primeiro lugar temos uma Saveiro, do ano de 86, localizada aí na Grande Goiânia, Goiás. Bom, tá numa cor meio prata aí, né, como a gente pode ver, tá com capota de fibra também, detalhes de pintura, funelaria, eu não vejo, tá muito boa mesmo a questão de pintura, aparentemente os penas estão ok? Enfim, se tiver também detalhes a serem feitos, serão poucos, né? Temos fotos também do motor. Na descrição, ele fala que aceita a troca e está com multa. Saveiro, ano 86, motor 1.6, a diesel, ela é fechada, lugar para 5 passageiros, ela tem um detrã débitos de R$ 3.600,00 para pagar. Receba em branco, em meu nome, e ele fala aí que os débitos é por conta do comprador, né? Então, também tem que ver aí se vale realmente a pena. Bom, a direção é mecânica, o combustível é a diesel, está num valor de R$ 13.500,00. Em segundo lugar temos uma Peugeot, do ano de 96, 97, localizada na Grande Goiânia, Goiás. Tá numa cor azul, é, bom, vai ter detalhes para fazer, mas assim, aparentemente os pequenos estão ok. Vimos aí que a parte da traseira, é, tá bem prejudicada, então vai ter que dar uma arrumada aí, né? Uma trocada se possível. É, enfim, tá precisando de uma pintura, tá com um pouco de amassado, enfim. Mas aparentemente o assoalho, é, está ok, tá bem bonito, por sinal. Já no interior do veículo, a gente vê a questão dos bancos, tá um pouco sujo, né? Vai ter que dar uma limpada aí, mas volante, é, aparentemente está ok também. Na descrição, ele fala que só vende Peugeot 504 a diesel, é, combustível a diesel, né? Câmbio manual, direção mecânica, realmente não dá, é, muitas informações. Mas está num valor de R$ 14.900,00. Em terceiro lugar temos uma Ford F1000, do ano de 1990, localizado aí no sul do Espírito Santo. Bom, tá numa cor preta, já vimos que tem detalhes de ferrugem aí na parte do capô, então, assim, não tá tão feio, mas é bom arrumar pra futuramente não piorar, tá bom, pessoal? Vai ter detalhes de pintura, é, aparentemente os pneus estão ok, temos fotos também da parte do interior do volante, do volante, interior do veículo, é, bom, o painel e o volante estão ok, os bancos estão um pouco rasgados, principalmente aí do motorista, dá pra ver um pouco, que tá um pouco bem rasgado até. É, forro de porta também está faltando aí, temos fotos também da parte da carroceria de madeira, né, aparentemente tá ok, é, realmente, não, assim, tá boa até de pintura, de estrutura também. É, na descrição, ele fala MWM, original, cinco marchas, fala que está com multa, é, a direção é hidráulica, está num valor de 15 mil reais. Em quarto lugar, temos uma D10, do ano de 78, localizada aí em Alagoas, tá numa cor verde, é, tá bem diferentona aí essa cor, achei bem legal. Bom, aparentemente os pneus estão ok, carroceria de madeira aí, como a gente pode ver, até que tá bem bonitinha, bem pintadinha, né, com os detalhes pretos, interior do veículo, aparentemente está tudo ok, só falta mesmo aí a questão dos forros de porta, né, pessoal, mas de resto, é, também está tudo ok. Até que tá boa de pintura também, é, enfim, tá muito boa pra trabalho, na descrição, ele fala que aceita a troca, carro em bom estado, tudo certinho, motor PERX, capa da D20, D20, sistema hidráulico da D20, ele fala aí, observação, é uma C10, com motor a diesel no documento, por isso que ele colocou aí, é, como D10, né, a direção é hidráulica, está num valor de 15 mil reais. Em quinto lugar, temos uma Ford Ranger, do ano de 98, 99, localizada aí na região de Manaus, no Amazonas, tá numa cor cinza, aparentemente os pneus estão ok, vai ter detalhes pra fazer, é, enfim, na caminhonete, né, detalhes de pintura, principalmente, mas pra trabalho, pessoal, acho que estética não conta tanto assim, né, porque realmente é um veículo que você vai usar bastante, então acaba, é, sofrendo aí, é, esses, enfim, detalhes de pintura, se fosse o carro mais pra passeio, aí tudo bem ligar mais pra estética, mas como é pra trabalho, realmente aí, é, esse não é o quesito, né, o importante é realmente documentação, é, motor, enfim, estiver ok. Temos fotos do interior do veículo, aparentemente está tudo ok, é, bancos, volante, painel, enfim, também temos fotos aí do motor, na descrição ele fala, vem de uma Ford Ranger, a diesel, e ele fala que é 4x2, direção hidráulica, está num valor de 18 mil reais. Em sexto lugar, temos uma S10, do ano de 98, localizada em São Paulo, tá numa cor prata, vai ter detalhes pra fazer de pintura, vemos aí que na parte do capô, é, tá com a pintura um pouco queimada do sol, então realmente vai ter, é, esses detalhes aí também, aparentemente os pneus estão ok, temos fotos aí da parte do interior do veículo, né, que aparece um pouquinho aí dos bancos, é, forros de portos tá ok, mas realmente os bancos aí não dá pra ter tanta certeza, né, como que tá a situação. Na descrição, ele fala que aceita a troca, tá com multa, e ele fala que só vende uma S10 a diesel, do ano de 98. Direção hidráulica, fala que vem vidro elétrico, trava elétrica, alarme, ar-condicionado, e vem som também. Está num valor de 19 mil reais. Em sétimo e último lugar, temos uma D10, do ano de 78, localizado em Tocantins, tá numa cor branca, tá muito bonita, é, carroceira de madeira aí, como a gente pode ver na próxima foto, aparentemente os pneus estão ok, é, carroceria também, assim, só temos essas duas fotos, então realmente não dá pra saber muito, é, detalhadamente, é, sobre, sobre o veículo, né, enfim. Mas eu creio que seja tudo ok, é, na descrição ele fala que vai ter pouca coisa pra fazer, vou ler aqui pra vocês, ele fala que não aceita a troca, vem de uma D10, do ano de 78, carroceria de madeira, direção hidráulica, teto solar, motor e caixa, e diferencial, todos revisados, tem umas avarias pra fazer, mas é coisa pequena, então, provavelmente, não vai impedir vocês aí de trabalhar, enfim, né. É, bom, direção hidráulica, combustível a diesel, fala que vem vidro elétrico, direção hidráulica, e vem som também. E está num valor de R$19.500,00. Bom, amigos, então foi isso, espero muito que vocês tenham gostado, por favor, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, deixar nos comentários a cidade de onde vocês estão assistindo, quais veículos vocês querem que eu traga aqui no canal, lembrando, pessoal, que eu realmente trago aqui veículos mais em conta, pra quem não tem tanta condição, assim, né, de, enfim, conseguir um carro zero, uma caminhonete zero aí pra trabalhar, mas, por favor, eu peço que vocês fiquem ligados nas dicas de segurança, nunca dê dinheiro adiantado, verifique sempre o lugar que for visitar o veículo, infelizmente, rola muito golpe, então, tem muita gente ruim nesse mundão aí, né, mas também tem gente boa, então, é sempre bom se prevenir, né, sempre desconfiar, ir atrás, saber mesmo da onde vem, enfim, é, sempre com cautela, tá bom, pessoal? Que Deus possa abençoar muito a vida de vocês, é, dando muita paz, saúde, e até o próximo vídeo. Tchau! Bom, pessoal, pra vocês aí que ficarem interessados, né, em alguma caminhonete, eu vou ensinar vocês agora a comentar em contato com o vendedor, beleza? Bom, a gente pode observar que aqui, do lado do título, tem uma setinha pra baixo, tá? Vocês vão clicar nessa setinha, e vai abrir a descrição. Todas as caminhonetes têm uma numeração, tá? que eu preciso do 1 ao 5. Vamos supor que eu estou interessada na caminhonete número 5, né? O que eu vou fazer? Eu vou ir no número 5, e clicar nesse link azul, tá? Vou clicar e vai abrir a OLX, beleza? Lá vai ter todas as informações, preço, descrição, tudo certinho. Foto, enfim. Quero conversar com o vendedor. Vamos lá. Vocês vão clicar nesse chat, que tá escrito, tá? Em laranja. E aí vai abrir essa página, pra você acessar a sua conta, tá? Entrar com o Facebook, com o Google, com o e-mail. Vocês vão clicar, entrar com a conta de vocês, e logo em seguida, vocês já vão conseguir conversar com o vendedor. Tá bom?